Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos aqui uma bateria do Moto G20 Essa bateria pessoal, ela foi... esse aparelho ele caiu E acabou rasgando o flash da bateria aí, tá bom? Então pessoal, pro nosso cliente não ter que fazer um gasto maior aí A gente vai tentar reparar esse flash dessa bateria dela, tá bom? Galera, eu já fiz a raspagem aqui da bateria Muita gente vai me perguntar, João, por que você raspou aí? Vou te explicar o porquê galera O que acontece? Quando você junta o flash da bateria Um lado aqui é positivo Faz de conta que esse lado é positivo Esse lado é negativo Então o que acontece pessoal? Quando você joga a solda aqui em cima Pra poder unir esse lado com esse A solda ultrapassa entre o rasgo E acaba pegando no positivo aqui Então pessoal, corre até risco da bateria Queimar com você aí Até machucar você Então pessoal, o que a gente faz? Explicar melhor pra vocês aí Pra não ter dúvida A gente pega pessoal E vai cortando a camada da bateria Vai cortando ela Só que de um jeito Que não ultrapassa pra esse lado Você só vai raspando a parte de cima E cortando a malha Que tem por cima dela aqui Nessa blindagem pessoal Ela tem uma malha Depois dessa malha Ela tem uma separação de plástico E tem uma outra malha por baixo Então você descascando Enrolando a malha Dessa forma assim Vou fazer um pedaço aqui Só pra vocês verem como que funciona Deixa eu colocar no microscópio aqui De um jeito que dá pra vocês verem Tá vendo pessoal? Isso aqui é uma malha Isso aqui é uma malha Eu vou fazendo assim ó Pega por baixo E vai ó Levantando ela ó Depois que você levantou Você começa a enrolar ela Tá bom? Assim ó Ó Tá vendo pessoal? Ela vai enrolando A malha vai enrolando ó Ó Dessa forma aí ó Tá vendo? Repararam que ela começou a enrolar aqui? Tá vendo? Então o que vocês pegam e fazem? Depois de vocês enrolar ela Você pega E corta ela aqui ó Corta ela ó Tá vendo aqui ó Que a gente tirou um pedaço Olha como ela ficou Então galera Lembrando Que esse lado aqui Tem uma malha Tem uma linha E aqui no canto Tem outra linha Tá bom? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que raspar mais aqui ó A gente vai raspar Só pra tirar Essa Essa proteção aqui ó Aí ó Tá vendo? E aqui também Esse lado ó Vou mostrar pra vocês Que tem uma linha ó Então Aqui você pode ver galera Tá vendo? Vocês vão ver nitidamente Que tem Uma linha Aqui ó Tem uma linha Nesse canto Tá vendo que ela é separada Por um Com a tinta preta Então essa aqui é uma linha E essa aqui é outra Tá bom? E aqui por baixo Provavelmente Ou é positivo Ou é negativo E desse lado não tem nenhuma linha Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte Não tem pessoal É Esses Essas malhas de soldadora Deixa eu achar a minha aqui Acabei tirando a minha Que eu perdi Aqui ó Não tem essas malhas de soldadora Pra você fazer a união Desse flat Mais Bem perfeito Você vai fazer o seguinte O que que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço dessa malha Um pedacinho aqui ó Vai cortar ela Pega a tesoura Corta um pedacinho aqui ó Tá vendo? Só que você tem que pegar Do jeito certo Ou você corta Ou você já faz a solda de uma vez Vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona Porque eu quero que vocês aprendem mesmo Tá bom? Vocês vão solucionar aí Várias baterias Se você tiver aí Coloca um pouco de fluxo Vem aqui com o nosso Fio de estanho Passa aqui em cima Ó Perfeito Tá vendo ó Quero que ela fique assim O que que você vem e faz Você vem Corta um pedaço aqui ó Ó Vamos cortar um pedacinho Cortamos Só achar ela aqui agora Aqui ó Tá vendo? Foi cortada ó E a gente faz o que? A gente vem Coloca Nessa união Eu já dei um pinguinho de solda aqui Só pra segurar esse conector Tá vendo? E esse conector pessoal Ele tá aberto aqui ó Então depois a gente vai ter que reparar ele aí Quando trocar ele Ou reparar esse conector aí Tá bom? Então aí gente A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Esse pedaço aqui Colocar aqui em cima ó Tá vendo? Dessa forma aí ó A gente vai colocar aqui Aqui em cima aí E vamos fazer a solda Você faz aqui assim pessoal Não pode deixar Esse flat aqui É soltar Tá bom? Faz assim Segura Deixa bem alinhadinho Tá gente? Então alinha aqui ó Aí Tá bom? E joga A solda por cima Tem que ser rápido Porque senão a malha vai soltar Aí Soldou E aí ó Tá vendo? Que ela já não solta mais ó Olha Depois se você quiser jogar mais um pouco de solda Você pode Então aqui depois a gente vai tampar ela E proteger ela aqui Tá ok? E agora desce esse lado aqui galera O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Ou você faz um jump Ou você faz aquele esquema ali Da solda Tá? Então a gente vai pegar primeiro Vai fazer a limpeza né? Pegar um algodão Com álcool isopropílico Como tem um pouco de solda aqui em cima Então a gente vai fazer a limpeza Vamos colocar um pouquinho De Malha Aquele Aquele produto pessoal Que a gente utiliza Máscara UV Tá bom? Já que A gente esquece o nome aí Aí ó Pega um pouquinho de máscara Para eu ver Coloca nessa separação aqui Onde foi rasgado Faz assim ó Tá ok Tira o excesso Tira o excesso mesmo tá pessoal? Precisa de Colocar muita coisa aqui não Aí ó Ok Agora a gente vem Joga um pouquinho de álcool Pega um pouquinho de álcool Aqui em cima E joga A nossa Nossa lanterna Tá bom? Para a secagem ficar mais rápida Pessoal Você pode colocar Um soprador Para a estação de retrabalho Em 200 graus Vazão de ar Em máximo Que aí a secagem Vai ser mais rápida Tá? Joga bem de longe mesmo Para a solda não soltar Pessoal A gente tem que ficar aqui Em torno de 5 minutos Tá? Mas eu vou ficar Só um pouquinho Só para Para vocês verem Senão vocês vão ficar Até amanhã aqui E aí ó Pode ver Que já deu Uma secadinha boa E a gente vai fazer O seguinte galera Agora a gente vai fazer A raspagem Que é onde a gente Vai jogar a solda Tá bom? Vou fazer aqui ó Bem no cantinho aqui Essa daqui pessoal É uma bateria que a cliente Iria jogar fora Tá? Então a gente Tá recuperando A bateria Para ela Ó Ok Limpeza Perfeito Vamos pegar a nossa linha De jumper Nosso fio de jumper Já vamos Estanhar a ponta dele Para ele Para ele não ficar É Não ficar ruim Para soldar Depois né Que eu não vou jogar Muita temperatura Nesse flat Não Então aqui a gente Já pinga a ponta De solda Aqui ó Aí ele já está Apto a solda Tá pronto Para fazer a soldagem Agora você já pode Jogar um pouquinho De fluxo Aqui em cima Por quê? Porque você já fez A secade Da máscara UV Tá bom? Aí ó Tira o excesso Com o dedo Tá? Porque aqui não precisa De muita solda Vamos pegar pessoal A máscara A solda Vamos colocar aqui Em 300 graus 350 graus Nosso ferro de solda E pegar Essa solda Aqui Tá ó Trova um pouquinho Desse lado Aqui Um pouco Desse lado Mais um pouquinho Ótimo galera Tá vendo? E o que a gente vai fazer? Vamos fazer o jump Aqui você pode fazer Uns 2 a 3 jump Ó Um fio soldado Você faz Um outro lado Aqui ó Ó Um jump feito Aqui você pega E corta ele Com o seu bisturi Faz outro jumper Faz outro jumper Opa não Olha se Terra É isso daqui Pronto Faz o jumper Bem no cantinho Aqui ó Espera ele Aê Jump perfeito Já vamos aproveitar Já vamos Fazer o desse lado E o desse lado Corta aqui Pessoal Ó E agora a gente vai fazer Vamos fazer a limpeza Novamente É bem chato Tá pessoal Mas é um trabalho Aí bem top Tá Isso aqui é pra vocês Aprender mesmo Virar o outro lado Olha aí ó Tá vendo ó O jumper Aqui tem essa linha Do cantinho Aqui também Isso aqui é uma outra linha Tá pessoal A gente vai fazer Um jumper Aqui também Então já tem o jumper No meio aqui Vamos falar que ele é positivo Ou é negativo Vamos fazer que é positivo E tem esse outro aqui Que já foi feito Depois a gente vai passar Máscara UV nele também E agora a gente vai fazer Um jump dessa linha Do cantinho aqui Tá bom Só que primeiro Vamos utilizar Máscara UV Pra tampar Esses jumps Que foi feito aí Tá ok Vamos tampar tudo Porque galera Isso aqui pessoal Apesar de ser Uma bateria Uma bateria Você tem que fazer Algo bem feito Por quê? Porque é algo Que o cliente carrega Fica perto do rosto Entendeu? Então tem que ser Algo muito bem feito Tá pessoal? Se você fizer algo Aí a reviria Isso pode até Estourar na cara Do cliente A gente dá um problemão Danado Tá? Tá Serviço aqui Vai ficar top Tá gente Aê Olha aí Top Pega um pouquinho De álcool Joga na ponta Da espátula Joga aqui em cima E põe O nosso A nossa lanterna Estação de retrabalho Em 200 graus Vazão de ar No máximo E deixa Pessoal Vamos deixar um pouquinho Depois a gente Deixa mais Mais Ok Só pra Vocês verem Como que funciona Tá bom? Olha aí Ó Vamos ligar Vamos aqui Pra vocês verem Aí Tá bom galera? Agora a gente Vai colocar A A gente vai Colocar agora Vou só colocar Aqui só pra segurar Vamos fazer o jump Agora da linha De dados Dessa bateria Um pouquinho De fluxo Beleza Vamos pegar O fio de jump Aqui assim Deixa eu só fazer aqui Só fazer o descascamento Aqui Desse fio Porque senão Ele não Solta Você tem que descascar Ele Ou já Preparar o fio Tá vendo galera? Então aqui já Tá preparado o fio Pra fazer a solda Vamos colocar aqui De novo Só pra segurar Só pra segurar Mesmo O fio Soldado Aí galera Soldado Então aqui É só puxar Aqui ó Corta Deixa eu puxar O zoom aqui Do microscópio Pra ver se ficou Bem feito Tá Ficou Já vamos Colocar aqui A máscara Vou ver nela Perfeito Ó O zoom propílico E agora Fazemos a secagem Colocamos aqui O ar E vamos Esperar Tá vendo Como é que seca Rápido Pessoal Ok Viramos Deixa eu ver Que essa beiradinha Aqui Desse fio Não tá pegando Lá embaixo Que não pode Tá Tá bem pertinho Gente E aqui ó Não tá Vamos fazer Limpeza Nele Aqui Pra gente Dar uma Olhadinha Melhor Provavelmente Pessoal Essa bateria Já funciona Tá Só tem Tem mesmo Que fazer O reparo Aqui ó Que ela Abriu Tá bom Tá precisando Uma solda Aí O negativo Dela Abriu Mas aí Tá feito Vamos ver Se ele vai Funcionar Pessoal Vamos ver Que no multímetro Já vai receber Alguma tensão Colocar o multímetro Aqui Aquele multímetro Velhinho Nosso Meu multímetro Novinho Pessoal Deu problema Você acredita Ele não Tá Recebendo A corrente Certa Aí galera 3.9 4.5 Aí ó Tá vendo Linha de dados Também Funcionando 2.6 E linha 4.6 Tudo certinho Então pessoal É isso aí E agora é só Jogar a máscara UV Aqui em cima Esse lado aqui Já foi feito Então é isso aí galera Espero que tenha gostado Se inscreve Em nosso canal Pessoal Deixa seu like Que é muito importante Valeu Então é isso aí galera Tamo junto Até o próximo vídeo Aí galera Mostra pra vocês Que deu certo Tá vendo Olha aí E aí ó O aparelho Aí Funcionando Tá vendo Então A gente aí Evitou que a cliente Tivesse um gasto Maior aí Né E agora a gente Vai tentar Fazer o reparo Aí do flat Da biometria Dela Tá bom Então pessoal É isso aí Muitas das vezes As pessoas Pensam que Rasgou o flat A bateria Tem que jogar fora Não galera Tem reparo Mas é um reparo Bem detalhado Tem que fazer com muita calma E muito carinho Tá bom pessoal Deu certinho Então É isso aí galera Espero que tenha trazido Algum conhecimento Pra vocês aí Tá bom pessoal Então se inscreve no canal Pessoal Deixa seu like aí Tá bom Que é muito importante Qualquer comentário Eu vou estar respondendo Vocês aí Beleza Então é isso aí gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto Abraço